A Penitenciária Masculina de Tubarão fica do lado do presídio, no bairro São João, e tem 256 vagas para os presos com familiares que moram na região sul. Parte dessas vagas já está sendo ocupada por detentos já condenados que estavam no presídio de Tubarão. O local tinha ao todo 195 presos condenados. O impacto da abertura da Penitenciária de Tubarão, masculina de Tubarão, é que vai atender as demandas inicialmente de Tubarão. Nós vamos retirar ali um excesso de presos que nós temos no presídio ao lado, no presídio regional de Tubarão, que é masculino, para a Penitenciária masculina. Ou seja, a gente vai tirar da situação irregular que é ter presos condenados numa unidade para presos provisórios e colocá-los numa penitenciária que já tem uma estrutura laboral, de atendimento, de saúde e de resgate de escolaridade muito adequada, atendendo o regramento legal. O governo do estado investiu ao todo quase 24 milhões de reais na construção da unidade. O local onde está instalada a Penitenciária masculina de Tubarão seria o prédio onde ficaria o novo presídio feminino da cidade. Mas o estado decidiu pela mudança por causa da maior necessidade em ter um espaço na região para abrigar presos já condenados pela justiça. A postura se deve ver com a elevação da demanda de entradas de masculinos e a diminuição da demanda de entrada de femininos. Então, nos últimos anos, nós tivemos algumas decisões judiciais e algumas mudanças que influenciaram diretamente a quantidade de mulheres presas no estado e no Brasil. E de uma maneira geral, no estado, nós temos uma estrutura para atender presas femininas com bastante tranquilidade. Nós temos uma unidade feminina em cada região do estado que atende a demanda e nos gera um excesso de vagas de aproximadamente 300 vagas com a ativação do presídio feminino de Joinville nos próximos meses. A intenção da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativo de Santa Catarina é investir na ressocialização dos presos por meio de capacitação profissional e trabalho por parte dos detentos. Então, é necessário que nós tenhamos unidades mais adequadas e que o cumprimento da reprimenda penal seja algo mais efetivo. Ou seja, que haja trabalho, que haja educação, que haja treinamento e capacitação profissional para que esse preso verdadeiramente, ao deixar a unidade prisional, não retorne à vida do crime. O secretário disse ainda que mesmo com a construção da penitenciária em Tubarão, o estado tem interesse em construir outra unidade em Maruí. A penitenciária de Maruí atenderia uma demanda da capital, da região da Grande Florianópolis. Essa não houve, nós definitivamente não desistimos, esse processo está judicializado. Nós estamos trabalhando para que a decisão judicial venha logo e nós contamos com a construção de uma unidade em Maruí. Não é possível que a gente pense o sistema prisional como se fosse um arquipélago de várias ilhas. Não são. Ele está interligado em todo o estado e, por mais que Maruí seja uma cidade pequena, ela está inserida no contexto do estado e o sistema prisional atende demandas de todo o estado. É um sistema prisional estadual. Não é possível que a gente tenha sido um arquipélago de uma unidade em Maruí.